O sétimo avião para repatriar os brasileiros em Israel decolou na tarde dessa segunda-feira do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A gente vai então até Brasília com o repórter André Anelli. André, boa noite. Como é que estão essas narrativas e tratativas, na verdade, para retornar os brasileiros, para trazer os brasileiros aqui de volta, em relação aos números que nós temos até agora? Já são quantos aviões até agora e quais são as informações? André, boa noite para você. Oi, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. Até agora, 916 brasileiros já retornaram ao país a bordo das cinco aeronaves que aterrissaram aqui em Brasília ou no Rio de Janeiro nos últimos dias. Esses voos também trouxeram 24 animais de estimação que pertencem aos repatriados. No final da tarde de hoje, mais um avião da FAB, a Força Aérea Brasileira, decolou do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Israel. A previsão é que esse avião, trazendo mais brasileiros, retorne na madrugada de quinta-feira, também pelo Rio. De acordo com o governo federal, três países vizinhos pediram ajuda ao Brasil para repatriar cidadãos. Argentina, Uruguai e Paraguai. Ainda no início do conflito, o Chile também havia pedido repatriação aos cidadãos locais, mas acabou encontrando outra alternativa. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje que a prioridade de embarque nas aeronaves da FAB é para brasileiros. Outros países da América do Sul solicitaram apoio do Brasil desde a semana passada, mas nesse momento nós estamos concentrados em repatriar primeiro os brasileiros. Então, alguns países da América do Sul solicitaram, se pudesse ter apoio, com nossa concentração absoluta agora, natural, seja repatriar os brasileiros e brasileiras. Posteriormente a isso, certamente o governo brasileiro pode continuar apoiando de forma cooperativa outros países. O Ministério das Relações Exteriores recebeu pelo menos 2.700 pedidos de repatriação desde o final de semana retrasado, quando então houve a escalada do conflito em Israel. A dinâmica de resgate deve ter alterações nos próximos dias, nas próximas horas, já que uma parte das pessoas que pediu resgate mudou de ideia. Os grupos prioritários de embarque nos aviões da FAB são crianças, idosos, pessoas com deficiência e enfermos. Além da operação de repatriação, o governo brasileiro enviou 40 purificadores de água e kits de medicamentos e insumos de saúde para a faixa de Gaza. A estimativa é que essas doações atendam 3 mil pessoas ao longo do mês. De acordo com o Palácio do Planalto, os purificadores têm capacidade de tratar mais de 220 mil litros de água por dia e cada kit de medicamentos tem 148 itens, somando 267 quilos de materiais de saúde. Essa ajuda humanitária está no último voo que decolou hoje aqui do Brasil por volta de 5 da tarde lá no Rio de Janeiro. O material vai ser enviado ao Egito para o transporte até a fronteira com Gaza. E uma última informação antes de devolver para você, Tiago. Agora há pouco, aqui no Palácio da Alvorada, o presidente Lula conversou por telefone com o presidente do Conselho Europeu. Eles concordaram sobre a importância de um corredor humanitário para a entrada de remédios e alimentos para os civis de Gaza e também para a libertação dos reféns. Os dois ainda defenderam o fortalecimento da autoridade palestina como legítima representante do povo palestino.